Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês de Aps Survival E no vídeo de hoje, galera, eu vou tomar o Pitero e ensinar pra vocês Espero que ele não saia da onde ele tá, né? E bem, galera, eu vou fazer bem rapidinho aqui Olha só, vocês também podem estar fazendo Vocês vão precisar de uma boleadeira Narco Berries E carne, ok? Agora, a gente vai estar indo lá e prender ele com essa boleadeira Olha, chega assim 3, 2, 1 e... Boa, pessoal, coloque nele Agora a gente, ó, dá morro Ele é nível 12 Boa, pessoal, derrubei ele E ele é um Piteranodonte Nível 12 e é macho Tá inconsciente por enquanto Vou colocar aqui, ó Bastante carne E algumas Narco Berries, gente Coloquei 32 Narco Berries e 24 carnes Espero que ele goste Vou colocar um pouquinho de fruta aqui, gente Porque, né? Vai que ele come um pouquinho de fruta também Vamos ver ali Vamos ver ali Galera, o Piteranodonte é bem difícil de domesticar, tá? Ele demora uns 15 minutos Olha aí Aqui, gente, ele demorou uns... uns o quê? Uns 6 minutos Com ele aqui, já domesticou aqui 26% Mas, gente, se inconsciente dele É... é... eu vou começar, né? A diminuir Aí ele acordar Vocês colocam outra baleadeira Faz o mesmo processo, gente Que a gente não pode perder ele Perder não é uma opção, galera Então, pra continuar aqui Quando ele tiver dado masticado Eu volto com vocês E, provavelmente, vai ficar de noite Boa, pessoal! Com o fim aqui do Mar O Piteranodonte E... qual é o teu nome, pessoal? Que eu colocaria nele Deixem nos comentários algumas dicas O melhor eu vou colocar, ok? Aqui no nome dele Mas... então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Do seu white look Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau!